Eu luso uma estrela no meu pavilhão Nas garras da onça, a consagração Conquistei o sonho de ser campeão Vambora, gente! Vambora, Maria! O acadêmico! Vambora, Maria! A alegria vem comigo, vem comigo, vem comigo! É a nossa paixão que me domina Lá vem a escola da minha vida Vem a gravata e eu sou a onça negra Chegou! É a nossa paixão que me domina Lá vem a escola da minha vida Vem a gravata e eu sou a onça negra Chegou! Não é que espila! Espila a prancha e poesia Na passarela a transformação Vam a gravata e eu sou a onça negra Bate-se é a inspiração, a força da rádio Vendo o banquete, no paladar Pra alguém estar temperando O saber do dia a dia, na voz divina forte E energia, vendo o banquete, no paladar Pra alguém estar temperando O saber do dia a dia, divina forte E energia, vendo o banquete, no paladar E paz, harmonia e equilíbrio sem igual E gestos, sinais, traduzindo emoção Ciência no coração O verso Libera a consciência da verdade A sabedoria da felicidade Na sociedade, a justiça, a igualdade Guardiões que trazem um novo mundo O meu olhar O meu olhar, o brilho da vitória Eu uso uma estrela No meu barbilhão, na casa roça A consagração que eu quis ser O sonho de ser campeão É raça, a paixão É raça, a paixão Que me domina Vem a escola, vem a escola Da minha vida Vem a cantora Eu sou A onça negra Chegou Mas espila Espila a magia e poesia Na pastorela A expansão Olha o balanço No ar O sofre da vida Revela a beleza Exalando a purificação Florescem Na tis e arassi Que inicia O ritual A mente em toque O corpo sagrado Sensualidade O amor enlaçado Desejo Um beijo Nas mãos de regra E a renação O artista A inspiração A força da rádio Vamos ver Dentro do banquete Do pará Pra alguém estar Temperando O saber do dia a dia Divina forte De energia Dentro do banquete Do pará Pra alguém estar Temperando O saber do dia a dia Divina forte De energia E voam E voam palavras E paz Anunia E equilíbrio Sem igual E gestos Ináltrabos E emoção Dentro da negra O verso No coração No verso Libera a consciência Da verdade A sabedoria Da felicidade Na sociedade A justiça A igualdade Guardiões que trazem Um novo mundo O meu olhar O brilho Da vitória Eu uso uma estrela No meu pavilhão Na terra da onça A força A canção Que eu vim O sonho De ser campeão É raça, paixão Que me domina Vem lá Vem lá Vem à escola Na minha vida Quem é gravata Eu sou Eu sou Coração A onça negra Chegou Quem é gravata Eu sou A onça negra Chegou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.